Música Música da derramada Agradecendo a todos Maestros, professores, alunos Estão trazendo esse momento Em nome da nossa emancipação política Em nome do prefeito Orlando Jorge Em nome do vice-prefeito Zé Minena Do secretário de educação Fernando Melo Da secretária de cultura E demais secretarias integradas Nesse evento Música 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 Música